Todo mundo para baixo, todo mundo para baixo, todo mundo para baixo, todo mundo para baixo. Explorado. Você escopou o F1. Foi deitado. Brudado. Tem mais um, tem mais um, mais um, mais um. Foi. Foi rápido. Os caras, os caras estavam jogando com eles. Aí o carro, o carro na nossa frente. Toma. Horrível. Tem mais um, tem mais um. A gente vai pegar uma boiça. Falei o cara aqui, que eu vi que o que eu entendi. Caiu. Ajuda aqui. Deitei um. Ah, mano. Caralho, tem 100. Fico. 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 Tem mais alguém? Eu tô caindo de vocês, eles vão caí de novo. Cuidado. Caíram, caíram, caíram de novo aqui, olha. O meu Team. Agora para ele, agora para ele pode haver uma amarela 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 amarela. Quero mais para ele, agora para ele, cair Rs. eu tenho uma bala em baixo a minha bolita acabou costa 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 a tropa costa é do outro lado da correndo o cara aqui leão é horrível do caralho o meu pink tem mas eu tô ficando até imune já vai com a outra ruxo já Ai, também é tiro, velho. Eles vazaram daqui. Ah não, tem lá ali, eu vou. Tem não na casa ainda, velho. Tem outra aqui, outra aqui, outra aqui. Finalizei. Aqui comigo, aqui comigo, aqui comigo. Aqui comigo um. Espotado aqui. Espotado aqui dentro da casa. Pra direita, espotado dentro da casa, pra direita aqui. Você tá sozinho, se ninguém foi, tem que ir contigo ainda. Ah, é da casa de madeira, pra direita. Parada, parada, parada. Parada, 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 parada. Mas aí, toca a boca. Pô, esse salve aí, mano, maninho. Tem uma vazão aqui, por trás da casa, ele. Tô mirando direita, pra tua MG6. Ah, foi legal, cês subiu. Cês subiu ali, ó. Tem que botar aqui, ó. Viu nada, é? Parada, tem um cara aqui dentro, bom de vida, viadão de vida, bom de vida. Ah, é bot, assim, lixo. Nenão, 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 Nenão. Nenão, aqui, aqui, tá segurando, tá segurando. Embaixo, embaixo, embaixo. Embaixo, embaixo. Embaixo, ali. Embaixo, ali. Cara... Eu acho que era o cara que tava com nós, viada. Eu tava sem dash, cara. Ah, pode ser o cara que tava com nós vezes, MG6, tá certo. É o bravo, era ele mesmo. Aí vem, tá ficando. Ele caiu de novo, cê pá. Que merda. Que merda. Não tem nada, né? Não tem nada, esse imbecil. Só veio pra atrasar mesmo o rolê. Olha ele aqui em cima, aqui em cima. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Não dá uma poupa, não dá uma poupa. Esporta agora, John. Todo mundo por baixo, todo mundo por baixo, todo mundo por baixo. Esportado. É isso que eu queria, porra. Dois deitados. Brudados. Tem mais um, tem mais um, mais um. Foi. Os caras, os caras estavam trocando coisas. Aí, o carro, o carro na nossa vida. É horrível. Porra, bonde. O pai é o rei da move, não tem como. Caralho, viado. Aí, ó. Eu cheguei assim, ó. Bufa. Tirei mira de todo mundo aí. Bufa. E me papara tudo. E aí, ó. Aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 na minha frente. Aqui, aqui, aqui. Cã? Vindo, 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 vindo aí. Vinga. Exportaram. Exportaram? Boa. Mais dois, mais dois, mais dois. Aqui, 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 na minha frente. Tomei muito no colete, o que é isso que eu tomei muito, ah lá de baixo. Tomei o ping, ta na vida, vai morrer por 10. Ah porra, é só um branco atira rápido hein. Caralho, como faz pra ser bom igual você, eu também não sei, to aprendendo. Não, calma lá. Vamos lá, caralho com 11 com o mesmo dano que o meu, 1497 e 1497, vai caralho com 11. Não, é porque assim, é a move né, você não tem um olho ainda. É a move né, é a move. É a move né. Caralho. 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 Caralho, cara, em cima aqui eu to... Tenta cair, tenta cair. Cai, 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 mas vou morrer. E aí Vem cá, vem cá Vai em cima, vai atrás já Tá bom, tá bom, relaxa a mata Aí atrás de vocês, eu vou atrás de vocês Eu tô com um, eu tô com um Ah Caralho, mas deve sair mano Eu já, vou tentar cair mano Onde ele tá, onde ele tá Mano, corre mano Ele tá no nosso copo, eu acho que eu mostro pra você Que o cara chegou a morrer, mas não apertou F direto E aí MG, vou tentar cair junto contigo já Ah meu amigo, aí é brincadeira Botezinho essa hora Sai, subi, subi, subi Comigo, comigo aqui Morto, muito morto Muito morto amigo Tenta cair, tenta cair Não dá, não dá Tenta cair 99 cara Pega, finalizou, cara 99 em cima Ah, mas você não tem Tenta cair, mano Ó, pra ficar rata Ó, de pontinhos Não, gente Tá, cair 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 Subi Como é que tá aí Tô pensando, botar Mano, eu tô Tivinho realizando o milho lá, velho Eu tô com um THP Ninguém tira, vidão Não, mas eu Caralho, tiro Tá, cair Tá, cair Taca aí em cima Taca aí em cima Taca aí em cima Tá sem bar não Tá, ô O que que o pãozinho tá fazendo? Eu tava de mata luteando, cara Eu não tô luteando não, cara Tava matando pra caralho ali Foda aí, fica aí, só não deixe eles subirem, só não deixe eles subirem Eu matei o bot Eu tô provisando o bot Matei o bot não, cara Que isso, a live tá vendo Aí, filha da puta, eu tô aqui, velho Agora eu tô sem HP Agora eu tô sem bala, mano Sem bala nenhum, né Pra nada Sem bala, pra nada Pra nada Então pega aqui, pega aqui Ando, mano Pega aqui, pega aqui Pega aqui, pega aqui Falta aí, já tá na caída Calma aí, meu nome É um cara comigo Eu vou... É da puta Cara, trocaçãozinha, hein Aqui na frente É bot, é bot Olha Tá do lado, tá do lado Tá do lado, tá do lado Tira nele Toma muito, toma muito, toma muito Foi, 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 foi Poxa, até peguei uma barca Peguei uma barca Merda, é grande, puta Tem um parque aqui Já tomou muito na carga Pomba, tô... Vamos pegar, vamos pegar ele, vamos pegar ele que é legal ali legal bonito e o novo é o idioma zuي contra o mundo bomzinho tava etdos assim você cantava não tava dando um cover eu e o comprador cara tava tava dando cover caralho mané já matei 10 bonecos vocês estão nessa e desboate cara é uma trocação trocação em sun lima né a live até mandou o joga muito como é que freia isso aqui tem onde o bar Beleza, mano. Posso comer ele também ou é errado? Comeu, comeu, desceu. Dois, dois. Tem na casa azul também, né? Aqui é dois. Tomou 84 no colete laranja, o da 2 de cima do telhado. Tem que ir dentro da casa, tem que ir dentro da casa. Pra esquerda, pra esquerda, um, pra esquerda, dentro da casa. 84 no colete de novo em cima da casa. Era só... Era só uma causinha de rush que eu ia. O acidente tá fora. Um pulou pra esquerda, um pulou pra esquerda. Correndo aqui, ó, no meu pin. Com a boa, tem que ir pra esquerda de tudo, ó. Tá correndo, tá correndo, aceita, 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 aceita. A pisa vai machucar, ó, viado. Não vale nem a pena isso. A pisa vai machucar vocês. Ai, 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 ai. Cura, 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 cura. Não deu tempo da cura. Aqui, 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 ó. Aqui, aqui, ó. Pega o MVP da partida aí, viado. Faz favor. O leão vai ficar puto, viado. Ó, o leão já vai ficar puto comigo, ó. Ó. Ô, o pai joga muito, rapaziada. Tá maluco. Pai, joga e joga. Ô, 2.500 de dano. Calma lá, né? Calma lá, né? Ô, ô, porra. Não, o pai tem a mó, viado. Esse ele foi armando o bote do outro lado da lua. É que mentira, cara. Aí, né? Jura aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri